Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala com vocês é o CP do canal Tecnologia Game, tudo bem? Galera, é o seguinte, eu tenho uma notícia não muito boa, mas é o seguinte, meus vídeos de gameplay, eles não rendem muita visualização, as vezes tem uma, tem duas, três, nenhuma, então não dá pra mim, galera, fazer um vídeo com uma placa de captura, tudo direitinho, gastar cinco horas pra fazer um vídeo pra não ter visualização, então o que eu vou fazer? Muito provavelmente eu não vou fazer gameplay mais de jogos, eu vou fazer vídeos importantes, como por exemplo, fazer uma construção de Minecraft, ou então mostrar uma fase boa de um jogo lá e tal, gameplay eu provavelmente não vou fazer, talvez o Bloodborne, porque é um jogo aí interessante, que tem algumas passagens legais, eu vou ter que fazer algumas coisas aí, mas provavelmente, galera, gameplay pra mim não compensa porque não dá visualizações, então não compensa, o meu trabalho, né, não tá sendo assim visto, então não tem porquê eu estar fazendo esse tipo de vídeo, como você sabe, eu não faço vídeo pra ganhar dinheiro, porque eu gosto, né, mas só que como é um vídeo que as pessoas não gostam, então eu não vou ficar fazendo, não tem porquê eu ficar fazendo isso, tá? A gente vai estar continuando falando de celular, alguns vídeos de Windows, e vou ter que produzir menos vídeos, né, mas eu sempre vou pôr pelo menos dois vídeos aí por semana, né, então vai funcionar dessa forma. Eu queria só deixar essa informação pra vocês, isso também porque eu fiquei internado, tal, e que cansa muito fazer esses vídeos, e eu não vou ficar trabalhando à toa, porque não existe ninguém besta nesse mundo, né, gente? Então vai funcionar dessa seguinte forma, tá? Eu queria pedir desculpa às pessoas que acompanham o meu canal, tá? Eu vou tentar colocar aí algum vídeo de GTA de vez em quando, uma corrida, alguma coisa especial, tá? Mas eu não vou ficar fazendo vídeos pra não ter visualizações, não compensa pra mim, tá, galera? Era isso que eu queria falar com vocês. Outra coisa, galera, os vídeos vão continuar, né, as análises, tudo direitinho. As novidades que tem aí no mundo game eu vou falar também, algumas novidades interessantes. Eu não trabalho como rumor, vocês já sabem disso, quando é rumor eu prefiro nem comentar, né, e eu gosto de trabalhar com a notícia séria e correta, né, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, queria pedir muito obrigado por vocês que têm acompanhado as séries aí do meu canal. Desculpe por não continuar, porque não compensa pra mim, mas vai ser sempre vídeo aí no canal. Pelo menos uma vez, dois vídeos por semana vão ter aí no canal, sim. Vai ter gameplay, mas não vai ter o jogo inteiro, tá? Vai ter algumas partes importantes do jogo, alguma construção de Minecraft aí, alguma coisa especial do Bloodborne mesmo, que eu já comprei, vai chegar. Vai ter alguma coisinha aí pra vocês sempre no canal, beleza? Queria pedir um favor, se você não conhece o canal Tecnologia Game, vem, se inscreve aí, dê um like no vídeo se você gostar e fui, galera!